Buenas, amigo! Tá chegando uma marca nova. Em primeira mão vou apresentar os amigos das redes sociais, né? Porque quando eu falo dessas domas, dessas campeiradas, eu falo com firmeza, porque sou o Rio Grande em forma de gente, né? E venho do campo, mas o campo vem junto comigo por onde eu passo. Então, é uma letra nova que logo, logo vai estar aí para as emissoras de rádio a tocar. Que fala do Aégua Tostada! 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 Aégua Tostada!